Fala rapaziada, beleza? Bom galera, é o seguinte, demorei pra gravar esse vídeo aí, porque na verdade eu já até tinha gravado esse vídeo, mas eu acabei perdendo o vídeo aí, meu computador deu pau aí, eu fiquei esses dias aí sem computador, tá? E nessa correria aí, nesse surto de coronavírus que tá na cidade aí, eu tava numa correria aí durante a semana e acabei perdendo os dois vídeos que eu tinha gravado pra mostrar pra vocês aí como que ficou a instalação kit gás aqui, que tem geração no Fiat Crono, tá? Vou mostrar pra vocês aqui toda a instalação, como é que ficou e vou dar minha opinião aí com relação, já andei uma semana, já gastei até um cilindro de 16 metros cúbicos, pra mim ter uma noção de quantos KM fazia com o cilindro e eu vou estar relatando aqui pra vocês. Bom, vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou, deixa eu abrir aqui. Ó, tá bem sujo, o carro ficou lá na convertedora com um bom tempo, tá bem sujo. Deixa eu abrir aqui. Ó, galera, essa aqui é a instalação do, como que ficou a instalação aqui do GNV, tá? Ficou tudo muito bem instaladinho aqui, ó, tá vendo? Tudo muito bem escondido, né? Ficou muito bem instalado. Esses furos aqui já tinha aqui no próprio carro, eles aproveitaram aqui, né, o mesmo parafuso aqui do... Ficou muito bem instalada. Aqui tá os bicos, ó. Foi colocada essa hastezinha aqui, porque esse coletor aqui já tinha até esses furos aqui. Então ele aproveitou, instalou uma hastezinha aqui e onde tá instalado os bicos. Os bicos ficou bem, uma posição bem instalada, tudo muito bem firme, tudo muito bem instalado. Você não vê fio, você não vê nada, tudo originalzinho, sem atrapalhar aqui a manutenção do carro em si, tá? Tudo muito bem instalado, você não vê cabo, fio, lugar nenhum. Aqui é uma chavezinha. Rapaz, eu nem sei pra que tem essa chave aqui. O cara tinha comentado, eu esqueci. Mas enfim. O... O módulozinho tá instalado lá dentro, né? Ficou lá embaixo do painel, ficou muito bem instalado, tudo direitinho. Deixa eu ver a reserva aqui da água. Tá boa. Certinho. Tá vendo, galera? Ó, tinta que era só muito bem instalado. Bom, o carro fica dois dias lá parado. Por quê, galera? É o seguinte. O carro, eles fazem um trabalho municioso, cara. Eles fazem um trabalho artesanal, de verdade. Eles fazem um trabalho muito bem feito, tá vendo? Tudo muito bem instalado, tudo muito bem centralizado. Então, eles fazem um trabalho muito bem feito. Então, o carro fica dois dias parado lá. Eles estão fazendo as instalações, eles estão fazendo os testes. Isso é bom porque te passam confiança, te passam uma credibilidade. Esse já é o segundo kit que eu instalo com eles. É todo BRC, tá vendo? Ficou muito bem instalado aí. Ficou show de bola. Gostei bastante aí da instalação dos caras. Já é o segundo kit que eu coloco com eles. Então, galera, é o seguinte. É isso aí, né? A instalação é essa aí. Eu achei que ficou muito boa. Vou mostrar pra vocês como ficou a chave comutadora. E o cilindro lá atrás também. O cilindro aqui, ó. De 16 metros cúbicos. Tudo muito bem instaladinho, tá vendo? Com as vedações ali, tudo vedado, bonitinho. Tudo muito bem instalado. Show de bola. Vai ser colocado também, galera, o seguinte. Eu até tirei o carro antes porque eu estava com pressa aí de usar o carro. Mas vai ser colocado uma válvula de abastecimento nesse canto aqui. Vai ser colocado aí. Porque no momento estava em falta a válvula. E eu não queria aguardar mais um final de semana lá com o carro parado. Então eu tirei o carro. E... E ele vai estar instalando aí na próxima semana. E eu vou estar mostrando pra vocês. Olha aí. 16 metros cúbicos. Tudo novinho. Já está tudo... Legalizado pelo Inmetro, pelo Detran. Tudo certinho. Vou mostrar aqui onde ficou a chave, ó. A chave com o mutador aqui, ó. Já tendo uma bolinha. Fica quatro bolinhas acesas aqui. A primeira sempre demora um pouco mais. E... A última aqui sempre pisca. Pra zerar. Bom, ele aqui... Com essa aqui está vermelha. Está na gasolina. Eu vou estar ligando o carro aqui. E vocês veem que ele vai passar pro GNV. Nem mexe. Ó, liguei o carro. Ó, dá uma olhada no Contagiro, ó. Ó. Passou pro GNV. Contagiro nem mexeu. Ó lá. Agora está tudo verdinho. Realmente é sensacional. Sensacional. Gostei bastante aí da instalação do GNV. É... Ficou muito bom o carro. Bora, Damião. E quanto que você fez aí dentro da cidade com um cilindro de 16 metros cúbicos? Cara, 160 km eu andei aqui dentro da cidade. Pra mim está ótimo. Gostei bastante. Está bem... É... Satisfatório, né? É... De uma economia aí muito boa. Está na faixa aí de 10... De 11, 12 km por... Por metro cúbico. Está nessa faixa aí. Porque na verdade toda vez que a gente vai abastecer nunca entra os 16 metros cúbicos. Sem pena. 14, 15. Nunca bate os 16 aí devido a pressão de alguns postos aí. Na estrada não sei quanto está fazendo ainda. Não andei na estrada. Mas eu acredito que deve fazer muito mais. Eu vou estar gravando um vídeo aí pra vocês. Quando eu pegar a estrada aí e mostrar... A autonomia dele na estrada. Eu acredito que deve estar fazendo uns 250, 170 por aí. Entendeu, galera? Bom, é isso aí. Comprometido. Está aí a instalação. Estou mostrando pra vocês. Vou estar andando no carro e vou estar relatando pra vocês aí. Toda a autonomia aí pra vocês aí. Certinho. Está aí o carro está bem sujo. Ficou muito tempo parado lá no depósito. Tudo muito bem instaladinho, bonitinho. Sem dor de cabeça. Show de bola, cara. É isso aí, ó. Voltou pra gasolina porque o carro está só com a chave virada, ó. Eu optei pra botar a chave com o motorador nesse lugar porque já tinha esse espaço aqui, né? Já tinha esse espaço aqui, bonitinho aqui, ó. De um lado é onde eu carrego meus celulares, baterias e tudo. Desse lado aqui, ficava vazio. Então, optei pra instalar aqui, já que essa chavezinha aqui do BRC, ela é redondinha aqui. E cabia certinho aqui. E aí, geralmente a galera coloca no painel de algum canto. Eu preferi botar ali embaixo ali. Inclusive, até o pessoal da convertedora lá achou legal a instalação nesse local aí. Galera, o carro não perdeu nada, tá? É impressionante. O carro continua assim. Eu não senti. Embora, assim, o pessoal da convertedora me falou que realmente o carro, ele perde um pouco de potência. Porque ele tem 139 cavalos. Ele ficou na face aí de uns 115 a 120 cavalos. Ele perdeu aí uns 20 cavalos aí de potência aí. Mas não é nada que você perceba, cara. É impressionante. O carro continuou pra mim na mesma pegada. Tanto com ar, sem ar. Ele continua na mesma pegada. Eu não senti diferença nenhuma, tá? Inclusive, o pessoal da convertedora falou assim. Damião, você anda com o carro. Daqui a uma semana, como a gente vai botar a chave ali, você volta pra gente fazer mais uns ajustes direitinho. Porque só andando que você vai perceber. Cara, mas pra mim já tá, porra, de bom tamanho. Tá ótimo. Gostei bastante aí da instalação. Tem me atendido aí conforme eu esperava aí. Tudo certinho. Entendeu, galera? Bom, eu vou tá pegando uma estrada. Pra mim poder tá fazendo avaliação aí de quanto que ele vai fazer com o cilindro de 16 metros cúbicos aí na estrada aí. Acredito que vai fazer uns 250, 270 aí. Por aí. Mas eu vou estar falando pra vocês certinho. Show. Que pra mim tá ótimo. Tá bom, tá de bom tamanho. Tá show de bola. O carro aceitou muito bem. O pessoal da convertedora falou assim. Damião, o Fiat Cronos. Esse motor Air Tock aí já é bem conhecido. É o mesmo da Doblô, da Toro, entre outros carros aí. Aceita muito bem o GNV, tá? A gente na programação. Quando ele se fala aceita muito bem, galera, é o seguinte. Ele me explicou lá. Tipo, quando ele vai colocar o GNV, que ele vai fazer toda a programação, leitura, motor fazer leitura. Tudo muito, muito prático, sem dar erro. Tudo muito fácil. O carro fica no funcionamento, assim, linear. Como vocês perceberam aí, eu virei a chave aqui, ó. E o contra-giro nem mexe, tá? O contra-giro ali nem mexe. Quando vira para a gasolina, quando vira para o GNV, nem mexe. No GNV aqui, funciona perfeitamente aí, ó. Eu não preciso me preocupar com nada. Quando ele acaba o GNV, aquela chavezinha ali, ele aciona um alarme. É só eu apertar ali no nome DRC e eu desativo aí o alarme e fica só na gasolina. E vice-versa. Quando passa para o GNV, passa para a gasolina, você nem percebe que combustível ele está usando. Show de bola, cara. Gostei muito aí da instalação da galera. Ficou muito boa. Bom, galera. Eu vou mostrando para vocês aí no dia a dia aí. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí. Curte, compartilha. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau.